Mudando de assunto, o Marcos Harter, que fez sucesso aqui na Fazenda, na Record, que fez sucesso no Big Brother, né? É um médico cirurgião plástico, né? Cirurgião plástico. Ele fez uma cirurgia numa moça, olha as imagens do Marcos Harter na Fazenda. Não, não chora. Você é um médico. Olha só, ele foi um personagem polêmico na Fazenda, enfim, mas a profissão dele, a essência dele é médico, né? Ele é médico. Vem pra mim, por favor. Ele botou silicone numa moça. Aí a Rosiane, que é a paciente, diz que houve uma confusão, que deu problema à cirurgia. Aí ela procura o Marcos Harter de novo. No consultório, teria tido uma discussão. Ela diz que queria filmar o médico, daí foi ofendida, foi humilhada. Ele teria arrancado o celular das mãos dela e agredido a paciente. O Marcos Harter, quem que é que vai falar? É o Marcos? É o médico que vai falar? O médico, o Marcos Harter, vai falar pela primeira vez. Pela primeira vez, ele conversou com a nossa equipe de reportagem sobre essa acusação grave. Vamos ver. Marcos Harter, médico que ficou conhecido nacionalmente após participar de reality shows. Olho que tudo vê. Na primeira participação na TV, foi expulso do programa por agredir a então companheira, a estudante Emily Araújo. Já em A Fazenda, na Record TV, em 2019, o cirurgião plástico protagonizou novas brigas. Você não sabe o significado da palavra respeito. Eu te dou a real, cara. E agora, o nome do médico é envolvido em uma nova polêmica. Mais uma denúncia de agressão. Quem faz as acusações é uma ex-paciente. Pegou, ó, eu te convido a sair do meu consultório. Falei, como assim? Pegou pelo braço, me levantou e foi indo. Ele atrás e eu na frente. Rosiane economizou por quatro anos até conseguir pagar pela cirurgia. O valor acordado foi de 15 mil reais. A professora também queria aliviar as marcas da maternidade nos seios. O procedimento foi realizado com Marcos Harter em 2019. Só que a paciente descobriu sérias complicações no local da cirurgia. Rosiane teve dificuldades em marcar o retorno com Marcos Harter. Ela conseguiu só em março de 2020. E a pedido do médico fez uma ressonância. Mas demorou ainda mais tempo para conseguir ver o cirurgião novamente. Quando finalmente conseguiu, teria encontrado um problema ainda maior. O senhor falou para mim que a minha horária ia voltar. Não voltou, eu sinto muitas dores. O senhor falou que o meu exame não tinha nada, eu sentia dores. Aí o meu exame falou, tá louco, senão eu não consigo pensar. Eu falei, como assim? Não é assim. Tá louco. O senhor tem que saber ouvir também. Ah, você é professora? Você deveria ouvir mais, falar menos. Aí eu pedi assim, ou você é mais uma professora buba, alguma coisa do tipo. Aí pegou e jogou os exames. Então, já que você não quer ouvir, então você procura outro médico que eu não vou te atender. Pegou-me pelo braço e me levantou e foi indo. Ele atrás e eu na frente. O boletim de ocorrência aponta vias de fato com uso de força e difamação. Rosiane relata ainda que após a agressão, pegou o celular para gravar a reação de Marcus Harper. Mas segundo a paciente, o cirurgião arrancou o celular da mão dela e o atirou na grama. A mulher acredita que as câmeras instaladas no local poderão comprovar a versão dela. A clínica fica em sorriso no Mato Grosso. Nós tentamos contato com o médico, mas ele não respondeu as nossas mensagens. Marcus Harper também não se pronunciou pelas redes sociais. Pelo contrário, as últimas publicações são de divulgação de cirurgias a serem realizadas. Já tinha bem claro que eu não quero que eu tomar nem ver, mas não quero nem quebrar com ninguém. Se ele me devolvesse pelo menos o dinheiro, já estava ótimo. Porque eu trabalhava mais um pouco, pagava outro profissional para fazer essa reparação. E ele falou, não parou. Bem, vocês viram que erroneamente me passaram que o Marcus falava pela primeira vez, mas vocês acabaram de ver na reportagem que não. Que quem fala é a vítima. O Marcus Harper foi procurado e não se manifestou até agora. Se ele se manifestar, isso vai ser incluído no programa de amanhã. Tá certo?